A história da humanidade começa na floresta, num mundo natural, bastante bonito, mas muito inóspito para o ser humano, onde alguns milhões de seres humanos viviam. Com o passar do tempo, a gente começou a se reunir em comunidades, fazer suas roças e hoje nós estamos vivendo em grandes cidades como São Paulo. Essa é a história do desenvolvimento da humanidade, que começou quando o Homo Sapiens surgiu, depois de 70 mil anos, mais ou menos, ele aprendeu a falar, contar histórias, as histórias permitiram a organização de grupos muito grandes, coesiona a grupos como Os Brasileiros, são histórias. Mudou o nosso cérebro, a gente conseguiu fazer uma revolução agrícola, que levou à plantação, à domesticação de animais, mas a grande mudança, durante todo esse período aqui, estamos falando de 200 mil anos, a população humana não cresceu significativamente em um crescimento marginal e muito pequeno. Mas a coisa muda muito rapidamente quando entra em cena o desenvolvimento científico, onde o homem passa a entender melhor o mundo e, ao entender melhor o mundo, consegue imaginar soluções para tornar o mundo mais conveniente para ele, para o ser humano. Isso leva à revolução industrial e, em 250 anos, mais ou menos, a população do planeta se multiplica por 7. Esse é o poder da tecnologia, esse é o poder da engenharia, esse é o poder da ciência. Como é que a população cresce? Bom, fundamentalmente porque a expectativa de vida fica muito maior, as crianças e as mães morrem menos, nós desenvolvemos equipamentos, tecnologias, conhecimento para tratar das doenças, né? A gente está enfrentando uma peste hoje que se fosse há 150 anos atrás, provavelmente seria uma tragédia de proporções muito piores, né? Então, é isso que a ciência nos dá uma vida melhor, né? Esse é o papel dos engenheiros, esse é o papel dos arquitetos, nós promovemos um ambiente construído melhor para as pessoas viverem, né? Acontece que esse negócio tem consequências outras, né? E hoje a ciência considera que nós vivemos no antropoceno, uma era geológica produto do ser humano. Uma espécie está mudando um planeta, né? E as evidências são claras. Nós já mudamos a composição da atmosfera, né? A atmosfera hoje tem uma composição muito diferente da atmosfera do passado. Existem elementos na atmosfera que não existiam na natureza, nós inventamos, nós produzimos para tornar a nossa vida melhor e mais conveniente, né? Como resultado da mudança da atmosfera, o mais preocupante é o aquecimento global, né? Esse gráfico maravilhoso mostra, né? A evolução das temperaturas máximas, né? Comparada com o ano de 1950, né? Vermelho está mais quente, azul está mais claro. E a gente vê claramente que nós estamos entrando numa era de aquecimento global, né? Os efeitos estão em toda parte, né? O derretimento da Antártica, né? Essas cenas são absolutamente fantásticas, são centenas de quilômetros derretendo e saindo a navegar e a derreter pelo mar, né? E isso tem como causa principal a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, né? O principal gás, 80% do efeito estufa é o CO2, né? A evolução histórica da concentração de CO2 sempre foi, ele oscilou entre as eras glaciais e as eras quentes, entre 200 e 300 ppm, né? Isso é o planeta sem o ser humano e sem a ciência, sem as nossas máquinas. Quando entra em cena a Revolução Industrial, aqui esse ponto vermelho, né? 1750, olha o que acontece com a concentração de CO2. Não existe nenhuma dúvida, nenhuma, que o ser humano está colocando a concentração de CO2 na atmosfera em níveis nunca antes experimentados. Os dados que estão aqui vão até 400 mil anos antes de Cristo, tendo dados mais antigos, né? O planeta Terra nunca teve tanto CO2 na atmosfera. O CO2, boa parte dele estava preso na crosta terrestre ou na forma de fósseis, petróleo, carvão, ou na forma de biomassa, né? As nossas florestas. E isso muda, né? As principais fontes de CO2, né? Certamente é a queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Nós usamos cada vez mais energia, né? Nos nossos edifícios, nossos edifícios, hoje em dia, tem ar-condicionado, em boa parte, né? Nós usamos materiais que são produzidos em fornos a alta temperatura, o aço, o cimento, a cala, a cerâmica, em escala nunca antes imaginada, né? Nós dependemos muito de combustíveis fósseis. Nós também decompomos carbonatos, né? Para processos industriais variados, inclusive, para materiais de construção, cimento, cal, aço, novamente, né? Mas também para tratamento d'água, estabilização de solos, né? E outros processos químicos industriais, como fazer papel, né? Então, o carbonato, o calcário, é uma forma geológica de captura de CO2, né? E o Brasil é excelente, todos nós sabemos, nós destruímos a floresta nativa. O carbono preso pela fotossíntese na forma de árvores é liberado para a atmosfera, né? Essa floresta que está aqui há milhões de anos está sendo destruída e a destruição dessa floresta implica necessariamente no aumento do CO2 na atmosfera. Essas são as principais causas da mudança climática, né? Existem outras, né? Nós temos o problema do metano, dos nossos aterros, etc. Mas esta é a principal e ela tem tudo a ver com a construção, tudo a ver com a engenharia, tudo a ver com a arquitetura, né? Por esta razão, o setor da construção é, grosso modo, 40% das emissões, né? A gente soma aqui as emissões para fazer os materiais de construção e para operar a nossa estrutura construída, os nossos edifícios, né? Gastamos energia todos os dias. Engenheiros e arquitetos são um grupo pequeno, né? Da população. No entanto, nós controlamos essa enorme fração das emissões de CO2. Quando selecionamos os nossos materiais, quando dimensionamos as nossas estruturas, decidimos a planta baixa de uma casa, né? Ou a natureza do vidro da fachada. Nós estamos lidando com mudanças climáticas e a gente não pode esquecer disso, né? E tudo isso tem consequências práticas para a construção e para as pessoas também, né? Eventos extremos, a frequência de eventos extremos vai aumentar e já está aumentando, né? Existem dados das seguradoras mostrando que o custo de seguros devido a eventos extremos, ventos, chuvas, enchentes, secas, sobe em todo o mundo, né? Então, nós já tivemos um furacão em Santa Catarina, né? Um evento extremo, muito raro, mas nós não tínhamos antes, agora temos, né? Em Porto Alegre teve um vento que arrancou pedaços de vidro da fachada, que estava perfeitamente dimensionada, né? O engenheiro fez tudo certo. O vento é que ficou maior do que o esperado, né? Nós projetamos hoje imaginando os ventos do passado. Com a mudança climática as coisas mudam. Os ventos irão mudar, né? E as secas, né? Nós, São Paulo, tem muito problema d'água. Períodos de secas e enchentes vão se alternar, são eventos extremos e isso vai aumentar. Temos que repensar todo o esquema de abastecimento d'água para nos acertar nessa situação, né? O que nós podemos fazer? Passar a construir emitindo menos CO2. Passar a construir edifícios que usem menos energia na fase de uso. Incorporar energias renováveis nos nossos edifícios e na nossa matriz energética. Mas a Europa estabeleceu que em 2050 os edifícios precisam ser neutros em CO2. Nós estamos muito longe disso. Nós também precisamos adaptar o ambiente construído, né? Adaptar, torná-lo mais resiliente aos eventos extremos, né? E esse é um desafio também para engenheiros e arquitetos, né? Evidentemente, com as tecnologias que nós temos agora, nós não vamos conseguir reduzir CO2. Não dá para a gente achar que vamos conseguir resultados melhores usando os paradigmas do passado. E nós também não temos modelos e nem tecnologias para tornar o ambiente construído mais resiliente dentro do custo e dos recursos que nós temos, né? Existe um enorme espaço para inovação na área da engenharia civil e da arquitetura. E inovação é o negócio da engenharia. É a inovação que nos trouxe até aqui. E a inovação que vai nos levar para um futuro melhor, né? Bom, aqui é um caçador-coletor, né? O Jorge Pozobon, que tirou essa foto, ele dizia que os índios macus, um índio macu pegava os filhos, todas as posses, a chopana de palha ficava lá e podia caminhar durante o dia inteiro com todas as suas posses, carregando os filhos, inclusive, no colo. Para um homem moderno que vive numa cidade como São Paulo, né? Ou em qualquer outra cidade do Brasil, isso não é possível. Tente carregar o que tem no seu dormitório. Você não vai conseguir, né? Então, nós temos uma vida muito boa, muito confortável, muito mais confortável que os macus, muito mais longa que as dos macus, muito mais variada, divertida, mas isso tudo está lastreado numa demanda enorme por materiais de todas as naturezas, mas principalmente de construção. Aqui tem uma comparação entre a intensidade de materiais dos macus e nós. Nós estamos por aqui, né? Os brasileiros estão aí por volta de 35 toneladas de material por ano para cada brasileiro. Um macu, algumas centenas de quilos, né? Ou menos do que isso, enfim. Então, o nosso conforto depende muito de materiais, né? A quantidade de materiais está crescendo absurdamente e o que é muito importante, ela cresce per capita. Ou seja, a população está crescendo muito. Nós hoje somos 7 bilhões e cada um de nós hoje não usa quase 12 toneladas na média de materiais de construção. Países mais pobres usam menos, países mais ricos usam muito mais. Essa aqui é um valor agregado mundial. Isso é aproximadamente 3 vezes mais do que nós usávamos em 1900 há 120 anos atrás e talvez 7 vezes mais do que nós usávamos no início da Revolução Industrial. E dentro desse material que cresce, a construção cresce. Então, se em 1900 nós éramos 10% dos recursos extraídos da natureza, hoje nós somos 45 e eu estou falando apenas dos minerais não metálicos. Brita, cimento, cerâmica. Nós temos uma parcela da biomassa, da madeira, boa parte da madeira vem para a construção. Nós usamos uma parte grande dos combustíveis fósseis e nós usamos uma parcela grande de plásticos e de metais. A construção é certamente entre mais de 50 e próximo de 60% dos recursos naturais. extraídos do planeta, engenheiros e arquitetos organizam esse processo e nós temos muito a contribuir para enfrentar os problemas que existem. A areia sílica, quartzo, é um dos materiais mais abundantes do planeta, mas em alguns lugares do mundo está difícil de encontrar. A extração de areia em uma escala tal que ela causa problemas enormes como aqui, isso aqui é seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma ilha na costa da Indonésia, olha só, em três anos ela desaparece. Essa é a construção na sua pujança. Nós usamos muita madeira, boa parte dela é nativa e uma parcela muito grande da nativa é extraída ilegalmente na Amazônia. Nós temos tudo a ver com a destruição da Amazônia. A nossa economia tem um modelo linear. A gente pega as coisas que nos interessam, processa, transforma e joga o que não queremos no lixo. A gente está sempre pensando no lixo urbano, o lixo urbano é o problema visível, todos nós sabemos dele, mas existe uma coisa muito maior que o lixo urbano, que é o lixo que é extraído, gerado no processo de extração, na mineração. O resíduo industrial que não aparece, ele fica nas fábricas que são fora das cidades. Tudo isso é muita matéria-prima. A gente tem dados que mostram que na economia, como um todo, nós geramos cinco vezes mais resíduos do que produtos. A conta parece exagerada, mas não é. Primeiro, todo produto algum dia será resíduo, inclusive um edifício, uma barragem, nada é eterno. Então, o mínimo é 100%. Então, eu vou usar para cada tonelada de produto, eu gero mais quatro de resíduos de extração, de processamento, de industrialização, das perdas, aquelas coisas que dão erradas. É uma sociedade que produz, antes de tudo, resíduos. A gente está muito longe de uma coisa eficiente. É uma parte importante dos resíduos urbanos, são resíduos de demolição, resíduos de construção. Tem as nossas caçambas, que todo mundo vê na rua, cheia de entulho, mas também tem a caçamba da demolição dos edifícios. Todos esses resíduos geram aterros, como esse aterro aqui em São Paulo, que é uma montanha que, aliás, poderia ter sido em parte evitada e em parte reciclada. Mas, em todo caso, na nossa economia linear, ela se acumula enfreando a cidade. Nós temos muitos aterros ilegais de resíduos de construção em todo o mundo, mas no Brasil, particularmente, a coisa é bastante grave. Nós tivemos aterros ilegais, que inclusive podem matar, esse aterro aqui matou 12, 14 pessoas, sendo 12 crianças, em 89, aqui dentro da cidade de São Paulo. E nós temos os resíduos industriais. Mariana, isso aqui eu tirei do site da Veja, que dizia para que Mariana não se repita. Mariana é uma tragédia e ela se repetiu em Brumadinho. Infelizmente, esse é um problema que a sociedade brasileira e mundial tem que resolver. o que fazer com os nossos resíduos, como diminuir. Não podemos continuar acumulando eles como se nada estivesse acontecendo, porque não funciona assim na escala que nós estamos trabalhando. Bom, falei aqui dos principais desafios ambientais da construção. Falei mudanças climáticas, certamente o desafio, o maior desafio que nós já enfrentamos. Nós entendemos o problema, sabemos como resolver, precisamos só reagir. Consumo de energia, parte da mudança climática está ligada ao consumo de energia. A gente tem que baixar, baixando a energia, nós certamente mitigamos CO2. Nós temos um problema de consumo de água, particularmente nas grandes cidades e a construção tem tudo a ver com isso, porque nós captamos a água, nós somos engenheiros civis que processam a água, constroem os sistemas de distribuição de água, que hoje no Brasil perde em 30% da água tratada, coletamos o esgoto, infelizmente não tratamos e poluímos as nossas águas. Então, a água certamente é um problema e é um problema da construção, certamente. Nós consumimos muitos recursos naturais e, em consequência, geramos muitos resíduos e tudo isso não está funcionando muito bem. Precisa ser, deve ser melhorado. Mas esses não são todos os nossos problemas ambientais, nós temos muitos outros. Nós temos produtos tóxicos, a gente acidifica o meio, existe um problema de poluição por nutrientes, que a gente chama de eutrofização, particularmente da água, mas também do solo. Nós temos, a construção usa muito solo e nós estragamos o solo, mas a agricultura o faz mais. Geramos partículas, poluição por partículas é um grande problema. Temos algumas tecnologias que usam radiações ionizantes, como geração de energia nuclear. E um problema que nós já estamos resolvendo, que é a questão da camada de ozônio, onde a humanidade já baniu os produtos que destruíram a camada de ozônio. E hoje este é um problema que está a desaparecer. Isso para provar que quando a engenharia age, ela pode solucionar os problemas. E é isso que nós precisamos fazer para todos esses, para que o futuro seja melhor. Então, o nosso desafio é desacoplar o desenvolvimento econômico e a melhoria do bem-estar humano, do uso de recursos naturais. E nós precisamos não só desacoplar, mas nós precisamos diminuir a emissão de gases de efeito estufa associado a esse processo produtivo e ao uso dos nossos edifícios, dos nossos recursos. E este é o nosso desafio, é isso que a engenharia precisará fazê-lo. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, uma tem várias ideias, cada problema tem uma solução, mas existe um conceito que é um conceito interessante, que é o conceito da economia circular. Ele é muito importante para salvar recursos, para evitar que os resíduos se acumulam, e ele também pode, se bem aplicado, ajudar a resolver os problemas de toxicidade, de mudança climática. Essa é a palavra da ordem do dia, e nós precisamos entender e desenvolver soluções circulares para a construção civil. Tudo isso não é uma agenda para o futuro, é uma agenda para o presente. O Covid mostra o quão frágil é a nossa prosperidade e o nosso bem-estar. A gente precisa enfrentar os problemas que nós estamos discutindo há muito tempo, e a gente, senão daqui a pouco eles vão ficar tão grandes e tão incontroláveis que a vida como nós conhecemos não será mais possível. As palavras não são minhas, são da revista The Economist, uma das revistas mais conservadoras do mundo. E nós vamos discutir como fazer isso nos próximos vídeos e durante todo o nosso curso. Muito obrigado.